Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Quando Ravana e seus seguidores passaram pelas montanhas dos Malayas, de frente ao monte Kailasha, onde fica a residência do Sr. Shiva, Ravana ofendeu Nandi, o servo de Shiva, por este não deixar nenhum deles passarem por aquele caminho. Então Ravana tentou remover o pico da montanha, erguendo ele acima de sua cabeça e fazendo balançar violentamente. Parvati ficou assustada, amaldiçoando Ravana, e ela disse, a morte dele será causada por uma mulher. Mas Shiva a tranquilizou dizendo, resolverei isto agora mesmo. Shiva pressionou a colina com o dedão de seu pé, esmagando Ravana, que deu um grito muito alto e ecoou nos três mundos. Ravana tentou se soltar por várias vezes, mas o peso do dedão do Sr. Shiva era muito maior do que mil montanhas. Então aconselharam-no a que oferecesse preces. E ele começou a oferecer preces e implorar por compaixão. Ele ficou recitando por cem anos. Ele ficou recitando por cem anos. Então ele disse, suas orações me agradaram, mas não seja tão precipitado em sua próxima vez. Ravana curvou-se ao Sr. Shiva, que tinha em suas mãos o famoso tridente. A lua crescente brilhava em sua cabeça, e uma comprida serpente estava ao redor de seu pescoço azul. Shiva olhou para Ravana com seus três olhos, e o demônio ficou de mãos postas, dizendo, Meu senhor, se você estiver de fato contente comigo, me presentei com uma arma. Shiva sorriu. O apetite de Ravana por conflitos provaria sua destruição em pouco tempo. E o Sr. Shiva disse, que assim seja. E o Sr. Shiva mostrou suas mãos na forma de bênção. A partir desse dia, Ravana começou a adorar o Sr. Shiva. E o Sr. Shiva.